Vale a pena montar uma bicicleta Gravel? Sim, a resposta pra essa pergunta é sim, e no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que eu acho isso. Se você quer saber mais informações a respeito desse assunto, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cassio Lima, e essa aqui é a Escola Para Ciclistas. Bom, deu pra ver que eu não vou enrolar nesse vídeo, né? Já cheguei dando a resposta aí nos peitos, falando que sim, né? Vale a pena montar um projeto de uma bike Gravel, e eu acredito muito nisso, tanto que eu já fiz esse processo e eu vou explanar o porquê que eu acho isso, né, galera? Então, antes de tudo, eu preciso ambientar alguns pontos que são bem importantes pra gente poder entender. Primeiro ponto, primeiro ponto que é o mais clássico. O preço das bikes de Gravel no Brasil não é nem um pouco condizente com a nossa realidade. Isso realmente é uma realidade muito dura, que a gente, infelizmente, não tem as ofertas que o mercado europeu, americano, teria, então, né, de valores. E a gente sofre muito com isso, isso é uma realidade. Então, é difícil de encontrar bikes, e as bikes que são encontradas estão num valor muito alto, né? Então, o investimento é pesado, realmente. Pra quem realmente gosta do esporte, gosta da modalidade, fica mais difícil de ter uma segunda, ou mesmo ser a primeira bicicleta, devido ao seu investimento, né? Inclusive, isso é tema num outro vídeo que eu já produzi aqui no canal, que é o brasileiro não deveria andar de Gravel, tá? Aparecendo o card em algum lugar aqui da tela, onde eu abordo um pouco mais aprofundado isso, né, e até um pouco dos motivos do porquê que essa situação acontece e perdura, né? Aí, esse é o ponto número um. O ponto número dois, em relação ao se vale a pena ou não montar uma bike no estilo Gravel, é a falta de opções no mercado. E aí, a gente entra num problema que não é só relacionado ao preço. Ao preço é um fato, né? Mas aí, você tem um pouquinho mais, você consegue investir, você consegue gastar, e aí, na hora de escolher, você não tem muitas opções. Então, mais uma vez, né? Grandes marcas nacionais não têm bikes Gravel, como Caloy, como TSW, como Aldax. Então, algumas marcas até têm alguns modelos, né? Como a Sense, que vai ter ali a Versa, e a Odd, que tem a Veloc, né? Que são bikes que estão um pouco mais inseridas nesse estilo. Mas, a grande maioria não tem. Então, fica muito refém do preço e das marcas. Então, aí, tu encontra a bike, tu não encontra o tamanho. Tu encontra a bike, tu não encontra o modelo. Então, esses são alguns dos problemas em relação a isso. E o ponto número 13 é que é muito mais divertido tu montar uma bicicleta, é muito mais legal tu fazer o processo de montagem, devido àquela pequena racionalização que a gente tem nas fábricas. Então, as fábricas lançam um modelo, obviamente, tendo que trabalhar com um padrão. Só que esse padrão, muitas vezes, não te serve, né? Então, quando a gente fala de Gravel, a gente fala de um conceito, não sim de uma bicicleta. O conceito de uma bicicleta é que vai ser rápido e vai ser fora de estrada quando necessário. Então, tu não precisa, necessariamente, estar preso a padrões, né? A Gravel pode ter muitas variações e essas variações são muito bacanas. Inclusive, a gente sabe de gente que pega mountain bikes e transforma em bikes Gravel e muita gente que pega bikes que são próprias para uma modalidade e, mesmo assim, também modifica elas, também torna elas mais específicas. Vou fazer o adendo rápido em relação às provas e em relação ao desempenho. Aí, quando a gente fala de prova e desempenho, a gente tem modos operantes que é um pouco mais convencional. Porque ali a gente busca velocidade, resistência, distância e tudo mais. Mas, tirando isso, cara, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode botar o Ford, tu pode botar bagageiro, tu pode botar a suspensão, tu pode deixar a bike do teu jeito para atender a tua necessidade. E eu acho que esse é o ponto legal, né? Tu pode, então, ter a opção de pegar um projeto que venha do zero e montar exatamente do jeito que tu espera, exatamente do jeito que tu quer e ter o resultado que tu gosta. E, muitas vezes, inclusive, testar, né? Testar, criar, então, em cima de projetos, coisas que talvez vão dar muito certo ou talvez vão dar completamente errado. E isso que é o legal, né? Você fazer essa montagem, então, e deixar a bike do teu estilo, do teu jeito, né? E aí, eu vou fazer uma junção do ponto número 3 com o ponto número 4, que é a amplitude de opções que o mercado te oferece, como eu disse, né? Já existem, então, suspensão para bike gravel. Existem diversos tipos de guidão que você pode utilizar, desde o guidão convencional, que é aquele guidão parecido com o da bike de estrada, com o flurry, né? Que é aquela abertura lateral. Até o guidão borboleta, que muita gente está utilizando, até, muitas vezes, usar um guidão padrão de mountain bike com os passadores de mountain bike, porém, em uma outra formatação. Trocar, simplesmente, a tua suspensão e transformar a tua bike de mountain bike numa bike gravel com um garfo rígido, que seja um pouco mais firme. Então, existem muitas variações que o mercado te oferece, te proporcionando aí, como eu disse, né? Montar ela exatamente do jeito que fique mais do teu agrado. O ponto número 5 é um estudo de caso que eu posso falar para vocês, porque eu já montei meu projeto de bike gravel e foi muito legal. Inclusive, eu documentei esse processo aqui no YouTube, né? Onde a gente tem uma série de vídeos, onde a gente, então, indica, né, algumas peças que podem ser montadas. Nós usamos o quadro da Velocity, né? Que é a bike da Odd, que já era a minha bicicleta, já tinha utilizado ela em outros momentos, e eu já sabia que ela tinha muitas características que transformavam ela numa bike bem interessante para fazer a montagem de um projeto. Nesse processo de montar essa bicicleta, então, eu escolhi muito, com bastante cuidado e muita atenção as peças, dei muita atenção para o resultado final, e realmente, né, eu transformei a bicicleta aí de uma maneira um pouco mais, um pouco assim, numa tráfica, né? Então, eu pintei o quadro, deixei ele com a cara da escola, apareceram algumas imagens para vocês entenderem o que foi esse processo. E se vocês quiserem aprofundar exatamente o que foi usado nessa bike, tem os vídeos aqui, tem uma playlist ali que é onde a gente monta, né, a nossa Graveloce, né, como a gente apelidou a bicicleta naquela época. Show! Mas, Cássio, eu tenho dúvidas. Eu não sei como montar a minha bicicleta, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Muita gente tem esse tipo de dúvida, muita gente bate cabeça na hora de fazer a montagem dessa bicicleta, e para isso eu trouxe uma dica muito especial. Como vocês sabem, esse canal é patrocinado pela Benet Bike, que é nosso apoiador desde o início, né, até quem nos auxilia já está podendo aqui estar falando para vocês. E a Benet trabalha com o sistema de vendas online, né, o sistema de e-commerce, aonde hoje eles têm um espaço novo no site deles, que é exatamente esse. Como vocês estão vendo aí na tela, você consegue montar exatamente um projeto de Gravel em cima de um quadro da Velas. Então, ali você vai ter a opção de escolha, primeiro momento, né, vai acessar ali então a página, você vai ter a opção de escolha da bicicleta, então o tamanho, a cor, qual o modelo que você está optando, né, dentro das opções de Velas que eles dispõem, e depois os acessórios. Então, se você quiser trocar somente o guidão da sua bike e transformar facilmente a sua Velas em uma bike Gravel, você tem essa opção. Se você quiser trocar o guidão e os pneus, que é uma coisa que eu sempre indico, porque daí você vai ter um pouquinho mais de amplitude, de espaço para poder utilizar, perfeito, então você vai optar ali pelo guidão e pelo pneu. E dentro do que você pode investir, o seu budget, né, o seu valor aí que você pode gastar, você pode diferenciar as peças. Então, vão ter pneus mais em conta ou vão ter pneus mais caros, né, tornando então o seu projeto mais completo. Então, ali é uma questão de escolha. Todos os itens que você adicionar na sua ordem de serviço ali vai ser adicionado no preço final. Você vai receber essa bicicleta, já vai receber ela com as opções para poder fazer as modificações. Se você quiser fazer a montagem da bicicleta mesmo antes de receber ela, você pode também entrar em contato com o pessoal da Benete e eles vão fazer, então, um suporte para vocês de tudo que for necessário. Por padrão, eles enviam as peças junto com a bicicleta e você escolhe uma bicicletaria da sua região, uma bicicletaria que seja próxima da sua casa. Mas se você quiser fazer diferente, também tem essa opção. Lembrando sempre, sempre, sempre que vocês forem fazer qualquer compra no site da Benete, utilizem o nosso cupom VINTADAESCOLA5, que ainda vai ganhar 5% de desconto na hora de realizar a compra, o que transforma, então, a vantagem que vocês têm em descontos e ainda apoia o nosso trabalho diretamente, porque daí a gente sabe que realmente está dando resultado e consegue continuar desenvolvendo essas ideias meio malucas que a gente desenvolve sempre. Eu acredito que esse material vai ser de grande valia para muita gente que vai bater em relação a montar um projeto. Eu montei, como eu disse, eu achei muito divertido e muito legal. Se você gostou, já sabe, né? Já deixa o like, já compartilha esse vídeo com mais pessoas para poder fazer ele chegar cada vez em mais gente, né? E a gente poder continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube que faz toda a diferença para nós. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos, né? A gente está produzindo material semanalmente para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. O vídeo de hoje era isso. Valeu! E até uma próxima!